Você é o amigo, eu sei que eu sempre sonhei e que finalmente ganhei Você vai me fazer companhia, com muita alegria, pra sempre comigo Você vai ser meu grande amigo, vai gostar de morar neste lar Você vai ser meu grande amigo, vai gostar de morar neste lar Você vai ser meu grande amigo, vai gostar de morar neste lar Você é o amigo, eu sei que eu sempre sonhei Já vi que você vai gostar de morar neste seu lar Boa noite, Oliver